Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal, gratidão, gratidão infinita aí pela sua companhia E aí como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus Gente, vamos falar sobre o caso da Dona Lu, um caso da Dona Lu que ficou aí, né, parado por um bom tempo Agora voltou a tona novamente e eu passando pelos canais aí no YouTube, eu estava vendo, né, alguns canais falando E eu fui procurar pra ver o que estava acontecendo, né, e realmente Dona Lu ainda não foi achada, né, gente Não acharam aí a Dona Lu, ninguém foi ainda pro Chilindra, né, porém, como já vai fazer quase um ano, né, em junho Agora vai completar um ano que a Dona Lu sumiu e até hoje não apareceu, então agora eles estão trabalhando firme Em cima do caso, né, porque eles querem encontrar, né, a Dona Lu, aí o seu cor mais boi, né Então, gente, a Dona Lu que saiu aí dia 21 de junho, né, pra comprar ração para os gatinhos E nunca mais foi vista, nunca mais voltou pra casa Então, o que que tá acontecendo? Antes eu vou pedir pra você que chegou no canal aqui agora e não conhece ainda Já deixa o like de vocês pra mais pessoas assistirem o vídeo Se inscreva, você que não é inscrito aqui ainda, tá bom? E vem fazer parte aqui das notícias e das resenhas do mundo, gente Então, o que que tá acontecendo? Até a família, né, teve briga entre as irmãs aí, as filhas de Dona Lu Teve brigas entre a família que deu uma paralisada aí No caso, né Como que eu posso falar pra vocês? As pessoas meio que abandonam o caso, né E foi mais ou menos o que aconteceu, né O caso ficou meio que abandonado depois que as filhas de Dona Lu aí Chegaram a discutir, né E agora, gente, o que que acontece? Apareceu um áudio aí da Dona Lu Aonde ela falava que ela tinha muito medo, gente Ela tinha medo de verdade, né Do Gerro Lennon E também ela passou a ter medo da sua filha Renata É Ela falou que ajudava eles porque eles precisavam Que fazia as coisas por eles Porque eles precisavam, né E é mãe, né, gente Mãe vai fazer tudo pelos filhos Então, ela tinha medo do Lennon De fato, não é só ela, né Até a própria mãe do Lennon aí Tinha medo dele Porque ele era muito a mais grê, mais si, mais vô, né Então, ela tinha medo E a... Mas a Renata gostava dele A Renata queria estar junto com ele Então, a mãe Apoiava e ajudava Porque filho é filho, né Mas a Dona Lu deixou um áudio, gente Quem quiser acompanhar esse áudio Tá lá no canal Opinatube Eu vi lá esse áudio, tá E ela disse Que ela tinha medo E que ela tava com medo também Da sua filha Renata, gente E aí, o que que tá acontecendo agora? Né, as investigações A mãe tá indo lá na casa vizinha Fizeram na casa dela e na casa vizinha É o gel localizador Na onde faz a perfuração Passa o gel E com os cães fareja Que faz... Que sente o cheiro, né Que fareja lá Então, eles tão fazendo um super trabalho Agora, né Eles tão correndo atrás Porque como já faz muito tempo Então, ela não viajou Ela não tá internada em lugar nenhum Então, realmente Ela pode tá aí Sem, né Escondida em algum lugar Mas até agora não foi achado Né, gente Estamos esperando pra ver o que vai dar Mas eles tão fazendo um excelente trabalho Né, eu nem sabia Que tinha o gel localizador Que ele localiza O corpo da pessoa Eles vão com a maquininha no chão, né E localiza Então, gente É mais, né Um caso que vai se completar um ano aí E ainda não foi resolvido Porque tem o caso de Ana Sofia Também, a menina de oito anos da Paraíba Que sumiu E logo, logo também Vai completar aí Né, um ano E até agora também Não tivemos respostas Né, gente É Dona Lu, gente Que só tinha apenas Sessenta e sete anos, né E saiu aí Pra comprar ração Pros animaizinhos E nunca mais voltou E a gente Fica pensando, né Será o que fizeram? Será que foi gente ali mesmo Do próprio convívio? Né Será que foi O próprio Gerro? Será que pode ter sido O Gerro e a filha? Aliás Ela deixou até falado também Que ela tinha medo Porque ela tinha um terreno, né E Então, ela Ela não se sentia muito segura, né Ela tava querendo até Meio que sair do lugar Onde ela morava Eu acho que ela queria ir Pra perto da filha Da Regiane Né Então, assim Só que Não deu tempo, né E vamos esperar Pra ver as respostas, né A polícia aí Já tem o suspeito Porém, a gente não sabe, né Mas eles já tem sim Os suspeitos Não estamos aqui Nem culpando O Gerro e nem a filha Mas Ela diz com a boca dela Que ela tem medo deles Ela tinha medo deles De fato Até porque ela tinha um terreno Né E que ela se sentiria mais segura Tando perto da Regiane Gente O que vocês acham Quem fez isso Com a Dona Lu Deixa aqui A sua opinião Se inscreva no canal Deixa um like aí Pra gente Pra ajudar o canal E até o próximo vídeo Tchau 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 O que é isso?